Estamos de volta no nosso Casa Master Gourmet. Pra você que chegou agora, eu acabei de preparar uma sobremesa típica lá de Mato Grosso do Sul, que é o Furundu, um doce de mamão, só que feito com ingredientes bem regionais aqui da Paraíba, com uma nossa deliciosa rapadura. E olha só, que eu desliguei o meu ali do fogo aquela hora, mas eu já tinha um pronto, na geladeira, aqui na compoteira. E olha só, meus queridos, que maravilha que ficou esse doce. E você lembra, você anotou no seu caderninho, que o acompanhamento dela é um queijo, um queijo caipira fresco, que você pode substituir pelo nosso queijo coalho, que vai ficar delicioso, queijo coalho popularmente já conhecido, um produto bem nosso aqui do Nordeste, então vai ser o que eu vou acompanhar com esse Furundu. Um deles eu vou servir com queijo fresco e o outro eu assei, eu grelhei ele na manteiga. O pessoal gosta dele assadinho, né? Então vai ficar o Furundu gelado com o queijo quente, dando essa mistura aí de sensações e essa mistura também de texturas. Então olha só, já coloquei aqui nessas loucinhas de finger food e aqui também nas loucinhas, bem colorido, bem bonitinho, para agradar toda a família e agradar, lógico, vocês aí de casa. Olha só, dêem uma olhadinha como ele ficou, olha só. Por isso que é importante você não deixar ele secar muito, porque olha, ele fica bem cremoso nesse ponto que eu chamo de ponto de colher. Então, agora, nem a pior hora, é a hora que eu vou servir. Vou começar aqui, ó. Hum, em cima do queijo coalho fresquinho. A gente derrama um caldinho assim para fazer aquela lambuzadinha. Olha só essa sobremesa nesse nosso outono, que às vezes chove, às vezes não chove. Eu sei que você não vai sair na chuva nem para comer doce, vai comer doce em casa. A gente vai colocar aqui em todos. E você pode, inclusive, fazer uma festinha, colocar numa compoteira, fazer uns dias antes. Por quê? Porque no dia que a gente vai receber os amigos, no dia que a gente vai receber a família, a gente não quer ter trabalho, né? Então, está aqui uma receitinha para saborear essa deliciosa sobremesa que tem a cara do estado de Mato Grosso do Sul, lá do nosso Pantanal. Terminei aqui, ó. Opa! Derrubei um pouquinho, mas não tem problema que eu já limpo. Eis o nosso Furundu, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Que possam repetir aí em casa, chamar a família, reunir os amigos. E lembrando que sábado que vem a gente tem um novo encontro marcado. E as quantidades, não se preocupe, que você pode entrar lá no nosso site, casamaster.tv, que estão todas as quantidades, tudo certinho, para você não errar a mão. E além, claro, da receitinha, você confere todos os vídeos do Gourmet. Claro, além dos vídeos maravilhosos de arquitetura, decoração, arte, paisagismo, lindíssimo. E também, não deixe de entrar lá na nossa fanpage, nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, curtir e sempre interagir com a gente. E aí, Dani, minha querida, gostou? Adorei! Você com todo esse afeto, como sempre, surpreendendo a todos nós. Eita, linda Dani Lins! Meus queridos, beijo com sabores de afeto e até o próximo programa. E agora, o nosso momento, agradecimentos, casamaster, aos nossos parceiros, fiéis parceiros, que estão aqui com a gente todos os sábados, seja vestindo, com esse look maravilhoso, olha só que lindo, pois é, quem assina esse look é a loja Pig. E então, também quero agradecer pela primeiríssima vez nessa parceria de beauty, cabelo e maquiagem, olha só, que show de trance, hein, gente? Que penteado maravilhoso, bem, todo mundo tá comentando que tá bonito, o que você achou? Pois é, quem fez essa trança linda e esse make também aqui em mim foi o profissional Valver Alves. Também, mais uma vez, agradecendo a parceria, né, gente, que a Renata Pinto tem feito com a gente, então eles vão ficar se reversando os dois nos programas que virão. Muito obrigada a ambos. O Casamaster fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Espero que tenha curtido as informações e as dicas necessárias para deixar sua casa com a sua cara. Um maravilhoso fim de semana. E lembre-se, temos um encontro marcado próximo sábado, às nove e meia da manhã, aqui na TV Arapuã. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto